Oi, gente! Tudo bem? Eu queria que tivesse rosa ali atrás em homenagem ao tema do vídeo de hoje, porém o aperto rosa no meu controle fica roxo. Eu não entendo essa iluminação. Enfim, como vocês viram aí no título, hoje vai ser a resenha dos produtos da linha da Nina Secrets que ela lançou recentemente, que são a base, o corretivo, a nova esponjinha e tem também o limpador de pincéis. Recebi um press kit lindão. Vamos lá, sem muita enrolação, porque vocês sabem que aqui eu não fico enrolando, né? Pra mostrar as coisas. Começando pela base. Ela se chama Daily Tint Scream e é uma base 11 em 1. Eu recebi três cores, tá? A embalagem dela é uma bisnaga, aquelas bisnagas achatadinhas, vocês vão ver aí na tela. E tem 11 benefícios entre eles. FPS 30, acabamento semi-mate, cobertura média, controle de oleosidade, vitamina B5, E e F, ácido hialurônico, proteção contra a luz azul e ela tem niacinamida. Quase que eu não sei. Aqui diz pra agitar. E aí, vamos falar sobre a textura dela. Ainda não sei qual é a minha cor. A textura dela, pelo nome, a gente já imagina, né? Quando fala tinte, pra mim é algo que escorre. Tipo tinta. E é exatamente assim, ela dá uma escorridinha na mão. Aqui diz que ela tem um acabamento de base. É uma base multifuncional, né? Como eu falei pra vocês. Eu vou descobrir a minha cor agora. As cores que eu tenho aqui são... Cor 05. Pegar 05. Passar aqui. Minha única questão aqui é que eu gostaria muito que eles escrevessem a cor da base na embalagem de uma forma legível, porque fica aqui em cima e eu não enxergo direito. Eu sei que é a cor 5 porque vem na caixa, mas geralmente a gente, depois de um tempo, joga a caixa fora, né? Vamos lá. 5. Essa daqui é a 3. A 3 eu acho que vai ficar clara pra mim. Eu não tenho como dar pra vocês a referência da antiga, porque a antiga que eu tenho, as cores não são do meu tom. Eles... Eu acho que eles confundiram a cor e me enviaram tons errados. Cor 13. Eu tenho a 3, a 5 e a 13. A 13 eu acho que vai ficar escuro. É, não. Ai, deixa eu ver no espelho, gente, que a câmera tem um quadrado que fica na minha cara e eu não enxergo direito. É, vai ficar escuro mesmo. A 13, a 3 e a 5. Eu acho que a 5 é a que mais vai se aproximar, porque apesar de uma rostra ser muito clara, o restante do corpo é mais escuro, né? Tem contraste muito grande. Ó, aí eu já tenho dificuldade de enxergar, tá vendo? 5 é a cor que eu acho que é a minha. E aí, antes de passar a base, gente, eu já vou falando da esponjinha porque eu vou aplicar com a esponjinha. A esponjinha, lançamento dela, é essa daqui. E ela tem um formato muito legal e muito diferente. Eu nunca vi nenhuma esponjinha com esse formato. Tem achatadinho dos dois lados, porém, um lado do achatado é maior do que o outro. Diz que tem a textura aveludada. Eu vi uma pessoa dizendo que ela é mais durinha do que a rosa. Eu não tenho a rosa, infelizmente, por quê? Quando eu recebi, eu levei na minha viagem. Deixei ela dentro da necessaire por muito tempo, esqueci, na real. E ela mofou. Mas eu sei que ela é aveludadinha. Eu não lembro se a rosa era assim. Mas essa daqui, ela parece ser mais aveludada do que a da rosa. Né? Que foi a primeira que ela lançou. Daí, eu vou aproximar aqui da tela, mas eu tenho a impressão de que a esponjinha da Marissa Adi, ela é porosa e não é aveludada. A da Nina Secrets, ela é aveludada. Vou deixar bem paradinha aqui pra vocês conseguirem ver. Tá dando pra ver? Não sei. Os poros da da Marissa Adi e da Nina Secrets. Cadê a outra esponja? Meu Deus, foi tudo parado no chão. Juro que eu não sou porca, gente. É porque na hora que eu comecei a gravar, foi tudo pro chão. E aqui eu tenho a da Ruby Rose. Eu acho que das três. A da Nina Secrets, realmente é que tem o acabamento mais aveludado. Se for pra comparar a da Nina Secrets, eu diria que ela é mais próxima dessa da Ruby Rose roxinha do que a da Marissa Adi, que a da Marissa Adi é mais áspera. Vamos lá. Eu tive a impressão de que a base, ela deu uma escurecidinha. Enquanto eu tô falando aqui com vocês. Será que ela deu uma oxidada? Foi bem pouco, mas eu tive essa impressão. Eu acho que sim. Vou aplicar só de um lado do rosto. Ela não chega a ser aquelas bases. Lembra que a gente tinha várias em opção de conta-gotas? Não. Não. Esse barulho de obra, não. Eu vou usar o lado da esponjinha maior pra aplicar a base aqui. Vamos ver. Ó, ela espalha muito bem. Você não tem que ficar passando a esponjinha várias vezes no mesmo lugar pra ela ficar uniforme. Deixa eu dar uma escurecidinha aqui. Acho a cobertura dela bonita. Eu não passei primer, tá, gente? Eu diria que a cobertura dela é uma cobertura mais levinha. São 11 benefícios, gente. O restante dos benefícios tá escrito na caixinha. Na embalagem tem os principais. Realmente, essa esponjinha, ela me deu a sensação de ser mais durinha. Inclusive, mais durinha do que a da Mari Saad. O que não faz com que ela seja ruim. Porém, quem tá acostumado com uma esponjinha mais mole vai sentir diferença. Eu achei muito legal aplicar com essa parte reta aqui. Eu não vi ainda resenha de ninguém, até porque esse produto é novo. Chegou na minha casa ontem. Nem olhei no YouTube pra ver se tinha gente mostrando ainda. Eu queria usar de forma intuitiva. Eu gostei de aplicar com essa parte retinha. Agora vamos lá. O que vocês acharam da cobertura? Eu penso da seguinte maneira. Se eu quero uma base de cobertura alta, eu vou usar a base de cobertura alta. Eu não fico passando várias camadas de base, não. Eu acho ela uma base muito legal pra você usar no dia a dia. Pra você usar no trabalho. Talvez pra noite, dependendo do seu tipo de pele. Porque se for uma pele que tem muitas manchas, muitas marquinhas. Talvez a pessoa prefira uma base de cobertura alta. Podem ver que ainda parece um pouco das minhas olheiras, tá vendo? Porém, eu achei a cobertura realmente super natural. Ela não marcou os meus poros. Olhando assim, não parece que eu tô de base. Engraçado, essa cor ficou perfeita pra mim. Agora o que eu tô vendo? Gente, tem pouquíssima diferença desse lado pra esse, ó. Cara, isso é difícil de acontecer. Muito difícil. Agora, eu vou passar no restante do rosto. Um adendo. Eu achei muito legal essa parte aqui, ó, retinha. Pra aplicar o produto aqui, ó. Que encaixa direitinho. E com essa esponjinha, eu preferi aplicar com a parte reta realmente do que com a bundinha dela. Achei muito legal. Aqui temos a base. Parece que eu não tô de base. Super usaria no dia a dia. Super usaria não, vou usar, porque essa daqui é meu tom. O que vocês acharam? Mais próximo pra vocês verem. Com a luz alta. Agora, com a luz mais baixa. Vai colocando aí o que vocês acharam. Aqui diz que ela controla a oleosidade. Então, eu vou voltar aqui depois de acabar o meu dia. Pra gente ver como é que tá a minha pele. Inclusive, se talvez você tiver algumas partes do seu rosto ressecados. Pode ser que fique em evidência, né? Por exemplo, quem tem um cantinho do nariz muito ressecado. Pode ser que apareça mais usando essa base aqui. Agora, gente, vamos pro corretivo. Eu tenho duas cores de corretivo. Ele se chama Perfect Match. E ele tem um aplicador diferente. É o aplicador mais diferente que eu já vi. Vocês vão ver aí passando na tela. Porque ele é chanfrado, meio achatadinho na ponta. Conforme vai indo pra ponta, ele vai engordando. Parece até um dedinho mindinho na ponta. Eu achei bem legal. Nunca tinha visto um aplicador assim. Eu tenho as cores 5 e 10. A 5, ela é mais clara. E a 10, ela é mais amarelada. A 5, parece que ela tem um tonzinho mais neutro. Eu acho que eu vou usar a 5 em mim. Vamos ver. Pelo que eu percebi na hora de fazer o swatch na mão. Ele é um corretivo mais consistente. Então, provavelmente, o aplicador não vai deslizar tanto. Como eu imaginei. Tá vendo que o deslizado... Que o deslizado... Quase que eu cuspo na câmera, gente. Que o aplicador, ele não vai tão deslizando assim. Porque ele é um corretivo que ele é mais grossinho. Então, eu acredito também que a cobertura dele seja um pouquinho mais alta, assim. Talvez até mais alta do que a da base. Desse lado, eu vou usar a pontinha menor aqui. E do outro lado, eu vou aplicar com o dedo. Eu achei também que essa esponja faz você aplicar o produto mais rápido. Essa parte achatada dela, né? Na embalagem, gente, ó. Tá escrito que o acabamento dele é soft matte. Ou seja, ele é um sequinho, mas não tão seco. E realmente é o que eu tô sentindo. Aqui também diz que tem 12 horas de cobertura média a alta. A cobertura dele, realmente, eu achei um pouco maior do que a cobertura da base, até. Tem o toque aveludado. Sim, ele tem o toque aveludado. Levemente, se vocês repararem, dá pra perceber que o lado que eu espalhei com o dedo, né? Claro, ele tá com uma cobertura um pouquinho maior do que o lado que eu espalhei com a esponja. Porque a esponja, ela tende a tirar um pouco da cobertura dos produtos. Corrigi olheiras sem marcar as linhas de expressão e corrigi vermelhidões também. Gente, achei que quase não marcou minhas linhas. Desse lado, eu tenho mais linhas, tá? Vamos ver se acumulou. Acho que não acumulou, não. Só um pouquinho. Deu uma acumuladinha um pouquinho. Acredito que seja pela textura, que é uma textura mais grossinha, né? Agora, gente, eu vou selar aqui com pó, usando a esponjinha também. Mas eu não vou finalizar a pele aqui com vocês, porque eu vou gravar um outro vídeo. Mas eu vou voltar aqui com a pele pronta, assim que eu acabar esse outro vídeo, pra vocês verem a maquiagem pronta, como é que ficou e tal. E depois eu vou voltar no final também, pra gente ver se minha pele ficou oleosa. Como é que se comportou o meu rosto. Pele selada só com pó, pra vocês verem a imagem de uma outra câmera que eu tenho. Eu achei que a cobertura ficou bem boa. E ficou natural, gente. Eu não passei bruma ainda, né? Que quando você bota a bruma, já deixa mais natural ainda. Já volto. Estou aqui agora com a maquiagem pronta. Está assim, antes do meu rosto começar a ficar oleoso, gente. Vai deixando aí o que vocês acharam. Até o momento eu tô gostando. Achei bem natural, como eu falei pra vocês. Parece que tá exatamente no meu tom de pele. Vamos ver daqui a algum tempo. E vocês vão ver no próximo take. Voltei, galera. Tô mais pra lá do que pra cá. Minha coluna de centavos. Eu tô uma senhora, sabe? Passei dos 30, já não tenho mais coluna. Enfim. Passou 5 horas. Tá? Eu já tô com a olha. Olha o demônio! Eu tava olhando no espelho, tá, gente? Antes de falar aqui com vocês. Eu já vi que aqui deu uma marcada. Eu já esperava porque realmente é um corretivo mais sequinho. Eu já esperava porque é um corretivo mais sequinho. Então, quem tem linhas aqui abaixo dos olhos, talvez esse não seja o corretivo ideal. Aqui, ó. Eu falei no vídeo. Eu me lembro de ter falado... Palhaçada é essa? Aqui, eu falei no vídeo. Provavelmente isso ia acontecer, ia acontecer comigo. Que foi dar uma craquelada, né? Aqui, ó. Ó. E aqui também. Eu acredito que esse combo base e corretivo são produtos pra quem tem a pele mais mista ou mais oleosa. Normal acho difícil, porque hoje em dia quase ninguém tem a pele normal, né? Mas pra quem tem a pele seca, seca a ponto de ficar descamando também, talvez não se dê muito bem com esses produtos. Eu tenho a pele oleosa, mas aonde aconteceu essas coisas são justamente os pontos do meu rosto que estão mais secos. Porém, dizer que a base saiu... Não achei que saiu. Achei a duração dela muito boa. A duração dela aqui tá ótima. Ela é uma base que é diferente da base da Francine Oak, por exemplo. Que eu preciso usar uma quantidade menor, porque senão eu fico parecendo um boneco de cera. Da Nina, dá pra você usar uma quantidade maior. Como falou, realmente dá pra construir camadas. É um dermocosmético, como eu falei pra vocês. Ela trata a pele. Eu tava vendo aqui no Instagram dela. Melhora a aparência da pele acneica e ajuda na prevenção da acne também. Eu acho que cada vez mais as marcas vão investir em dermocosméticos. Que são maquiagens que tratam a pele também. Top 3 dos produtos aqui. Acho que terceiro lugar, por causa do meu tipo de pele, o corretivo. Segundo lugar, a esponja que eu achei muito legal. Esse corte aqui dela. Nunca tinha testado nenhuma esponja assim. Primeiro lugar, a base. Gostei bastante, vou usar mais vezes. E contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês vão comprar ou não. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo. E até o próximo vídeo.